Essa é a trilha do futuro dos aliados, ítimo e poesia da Tricaró Pessoas pesantes pensam, no ar escuro do ventre, na paisagem que nunca se desnuda No calor intenso dos tróficos, na cara manhada de sangue, nos indigentes na sala nova do externo Pessoas pesantes erram, nascer de infância dos sabores No destino rebotado da aurora, na pintura multifacetada de poes No leite branco que escorre lendo em seus corpos, nos atos naturais que choram Na massificação odiosa da mídia, do lado oposto onde rado os vejam Agora, minha mulher, cabelo amarrado, de calcinha chuteando Faz a comida que alimentará minha alma, a limpeza que tranquilizará o norte No instante derradeiro da lua, ela tece cores bonitas do álbum do meu peito Cachorro, cachorro brinco, louco que é, de motivos dentro da cidade Nenhum vestido, o que isso é, nem a sua estrutura tarde que queira Cachorro, louco, compõe na chapa, que love seu corpo, nessa chacareta aguarde a tripulações Cachorro, louco que é, de motivos dentro da lua, como um rato E nem santa toda de boiás, procuram ler meus versos, pois vem a própria sombra. A CIDADE NO BRASIL O silêncio é uma confissão, o meu se encontrou no vento do lar, na aparição de pus e sangue. A CIDADE NO BRASIL Sou pai e mãe do meu destino, Deus de braços abertos, cuspindo fé e poesia. A CIDADE NO BRASIL É dupla cheia de dientes, e temos que ter mais tempo para duas flores. Sentada na calçada, sem qualquer preocupação, saboreando amoras bem maduras. Amoras bem maduras. Amoras na calçada, bem maduras, bem maduras. A CIDADE NO BRASIL Estou sentada agora, num tapete de pregos. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não sabem, eles não sabem, eles não sabem de nada, eles não sabem, eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Esses padres impasseados pela diminuição máxima do prazer... Estou do lado oposto, disposto a tudo, inclusive a legal DNA e o sangue me puseram sem meu consentimento Meu pau segue duro, firme e não posso voltar atrás, muito menos fechar as bocas caidudas Das mulheres doentes nas esquinas, grátidas da miséria persistente E muito menos olhar pra trás e ver a cara que parece roubar tudo, 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 tudo tempos atrás Tempos atrás Não, tempos atrás Tempos atrás Não, tempos atrás Não, tempos atrás Pela melancolia dos olhos que não se espreme do desvio eloquente da dor que não se fomenta Eles não sabem de nada porque são cegos, somos guias, somos visionários Anjos suicidas, caminhando na corda bamba do estreito Caminho mais oblíquo, pura indecência A poesia metralhadora na mão do palhaço A poesia metralhadora na mão do palhaço A poesia metralhadora na mão do palhaço Metralhadora na mão do palhaço Quarta-feira, sem cigarro solidão É preciso sair pra longe dos mofos nojentos Que toda alma sobrecarrega Mover toneladas de concreto, expulsar a convulsão da noite como crime Mas que enfermo Por que não a resposta? Meus olhos cravam Meus olhos nos seus olhos Bebam Tragam A garrafa Vazia Assim mesmo Bebam Assim sobrevivo Sem cigarro E dinheiro Antes menino Bebam Sem pudor Leis moral Hoje Deus Demônio Sem asas Tridente Mas que reemplebeu Metralhadora Poesia Cigal Cigal As costações A única sensação da noite Me forma de ver a noite Me forma de ver Carícias amargas E se faz de entrego Nu Lua insondável Dos amores Eu e você no futuro Afastados Dos passos Basta rápido Ao caso Ao menos Presentar os teus cães Com seus lábios E seios Guerra Desconecto Cabo Desligo A TV Não adianta cuspir sóis Se a lâmpada queimou A intensidade inconsequente Que me ensinou a viver Não adianta cuspir sóis Se a lâmpada queimou A intensidade inconsequente Que me ensinou a viver Não adianta cuspir sóis Se a lâmpada queimou A intensidade inconsequente Que me ensinou a viver Não adianta cuspir sóis Se a lâmpada queimou A intensidade inconsequente Me ensinou a viver, não adianta com os pessoal Estar lá, puta queimou a intensidade, consequente Me ensinou a viver, que me ensinou a viver Que me ensinou a viver, que me ensinou a viver Que me ensinou a viver, não adianta se me ensinou a viver Consequente, me ensinou a viver Amém Amém